A propriedade de 86 hectares, às margens do Lago de Furnas, em Formiga, na região centro-oeste do estado, é voltada para a pecuária leiteira. São mais de 300 animais em confinamento, diversas máquinas e uma estrutura grande que demanda um alto consumo de energia elétrica. Um custo que sempre pesou bastante na lucratividade do negócio. A energia é um item que impacta diretamente no nosso custo de produção. A gente não tem ela separada dentro da fazenda, a gente usa energia e combustível, mas é o quarto item que mais impacta no nosso custo de produção dentro da fazenda. As vacas da fazenda produzem mais de 10 mil litros de leite por dia. Para diminuir os gastos da propriedade, um ano atrás, a família começou um projeto de energia fotovoltaica. No teto dos galpões, onde o gado é confinado, foram instalados 330 painéis solares. A gente tinha uma expectativa aí entre 13 e 14 mil kW mês, que isso representa metade do consumo da fazenda. E a gente se esbarra também em outras questões técnicas de alimentação da concessionária. E hoje nós estamos conseguindo gerar aqui em torno de 15 mil kW mês. Isso significa aí metade da energia consumida aqui na propriedade. Com a elaboração do projeto de energia fotovoltaica e instalação das placas solares, foram gastos cerca de 300 mil reais. Investimento que os donos da fazenda devem recuperar em breve. O projeto da energia fotovoltaica, nesses primeiros 12 meses, teve uma produção de 100 mil reais. Então, nos próximos dois anos, a gente consegue produzir a energia que foi investida no material. Com os bons resultados dos painéis solares, a propriedade resolveu apostar na produção de bioenergia. Nos galpões, onde as vacas ficam, o esterco é recolhido, levado para este equipamento e a parte sólida é separada. O líquido segue para os tanques biodigestores cobertos por lona, onde bactérias processam a matéria orgânica e produzem o gás, usado no gerador de energia. A conta de luz da propriedade passava de mais de 22 mil reais por mês. Agora, com o que é produzido pelos painéis solares e a energia do biogás, os produtores conseguiram uma baita economia. Redução de despesas que está ajudando o negócio a crescer ainda mais. Com as mudanças, a propriedade não usa mais a energia elétrica fornecida pela CEMIG. A fotovoltaica, a gente instalou ela pensando em atender a metade do consumo da propriedade. E ela foi atendida. A gente produziu 10 mil reais em energia mensal. E, em seguida, agora, recentemente, começou-se a produzir energia através do biogás. E aí, com a entrada do biogás, nós conseguimos ser autossuficiente na produção de energia dentro da propriedade. Além de tornar a fazenda autossuficiente em energia elétrica e gerar economia financeira, os projetos trazem benefícios para o meio ambiente. Uma tendência bastante procurada pelo agronegócio. O mercado que cresceu muito, né? A nossa empresa está tendo uma grande procura nesse meio rural, visto que a energia é um dos principais custos mesmo no agronegócio. E também, hoje, as propriedades, né? A gente tem linhas de créditos atrativas que o produtor rural pode trocar a sua conta de energia por um investimento, né? O dinheiro que ele estava pagando e não estava tendo retorno dele. Ele se volta, através do fotovoltaico, em forma de investimento mesmo para a fazenda. Essa energia, ela vai ter um impacto no futuro, né? Porque hoje a gente tem que pagar todo o investimento que foi feito. E esse investimento, a gente tem conseguido pagar ele com uma certa segurança, com até tranquilidade aí. E isso vai impactar no futuro, diretamente, nesse gasto com a energia elétrica. Pensando, principalmente, que cada ano que passa, nós temos um valor diferente aí no valor do quilowatt a ser pago, né? Então, a gente vai conseguir aí, pelo menos, segurar o valor do quilowatt pago dentro da propriedade para os próximos anos. Nos biodigestores, até o rejeito que sai dos tanques é aproveitado. O líquido que sobra é armazenado nestas duas lagoas e não causa impactos para a natureza. O projeto do biogás, a gente tem primeiro um material que é a parte sólida do esterco do animal, né? Passa pelo separador de sólidos. E aí ele já nos traz uma matéria-prima que a gente consegue fazer um processo de compostagem com ela. E aí, através desse composto, a gente consegue aumentar a fertilidade do nosso solo. E no final do tratamento do líquido, e a gente consegue fazer a retirada do gás, no final tem uma sobra, que é o rejeito, uma água rica em nutrientes, NPK muito alto. E aí, com esse rejeito, a gente consegue fazer a fertilização. Com os benefícios gerados pelos projetos, a fazenda faz planos de expansão. Em breve, os produtores pretendem chegar a pelo menos 350 vacas em lactação, produzindo 12 mil litros de leite por dia. Crescimento impulsionado pelas energias renováveis. A energia elétrica limita, às vezes, muitas propriedades ao atingir o seu teto máximo de produção, né? E até mesmo o seu desenvolvimento e crescimento. Com o uso dessas duas tecnologias, a fazenda se encontra numa quantidade satisfatória de energia produzida, e aí isso estimula a gente a dar continuidade ao sistema e até mesmo estar crescendo para os próximos anos. E aí